Olá, minhos! Aqui quem fala é o Gê do canal Encarnador Chapado e eu tô aqui hoje pra gente pra... Começar o MyClub no PES 2018! E as pilhas do meu controle estão fracas. É isso aí, pessoal! Estamos aqui com o PES 2018. Tenho que deixar claro pra vocês que quem me mandou essa cópia foi a Konami. Muito obrigado, Konami! Beijo pra vocês! Eita! Que nojo! E tá aí, mano! Vamos ter agora aqui o nosso PES 2018. Vamos testá-lo aqui. Eu já tinha gostado muito da demo, já tinha gostado muito da beta, tava filé de jogar. Já joguei aqui algumas partidas no modo normal, do modo amistoso, pra testar como é que tá o jogo. E ainda tá do mesmo jeito, tá legal pra cacete o gameplay esse ano, tá bem mais divertido de jogar. E o que a gente vai fazer aqui hoje é começar o modo online, que é tipo o modo Ultimate Team do PES. Que aqui é o modo MyClub. Então vamos lá, estamos entrando aqui, tá testando o ambiente de rede. Vamos lá, vamos ver se tá rápido esse menu. Mais ou menos. E tá aí uma coisa legal aqui do MyClub, cara. Agora, essa tela aqui, eu não sei se a galera já sabe, mas os jogadores eles evoluem aí, dependendo da situação que eles fazem no campeonato real, né? Então em vez de ter, que nem tem no FIFA, que é o informe, né? Cartinha especial com upgrade e tal. O próprio jogador dentro do jogo, ele tem um upgrade, assim, ele não tem muito bem um upgrade de atributos, mas ele ganha essas coisinhas aí. A, B, A, B aí que vocês estão vendo, tem outras letras também, como C, D, E, F. Mentira, eu não sei se tem as outras letras, mas eu sei que tem A, B, eu sei que deve ter algumas outras letras aí pra indicar o status do jogador, né? Aí o que acontece é que, assim, a probabilidade do jogador vir com a setinha pra cima é muito mais alta se ele tiver com A ou com B do que se ele tiver com as outras ou até às vezes mesmo sem nenhuma letrinha, né, cara? Então, ao invés do FIFA, que você tem que comprar uma cartinha especial, a sua própria cartinha muda e ela fica meio que em forma pra jogar. Então, isso é uma coisa legal, é sempre legal que eu acho que toda vez que você entra, basicamente aqui, ele te dá uma atualização aí nos caras que estão com esse upgrade, né, cara? Não são só os caras muito fodas, pode ver que ali em cima a gente tem Messi, Neymar, tal, Suárez, mas se eu for descendo aqui, tem os jogadores com a verão mais baixo, tal, que jogaram bem durante a semana. Vamos ver aqui se tem alguém muito ruim aqui que tá assim. Tá aí, a gente tem aqui o goleiro Sidão com a letrinha A, quer dizer que ele evoluiu. Mas estamos aí, o que a gente tem que fazer aqui agora no MyClub é definir um clube pra gente ter o uniforme dele, a gente vai jogar com o uniforme, depois dá pra mudar essas coisas e tal. Toda vez você pode escolher o uniforme que você quer jogar, mas é diferente do Ultimate Team, você não escolhe lá, eu quero usar esse uniforme com esse. Não, você escolhe um time e daí você representa o brasão do time e o uniforme daquele time. É, mas tudo isso que eu falo não tem nada a ver, porque aqui é pra escolher a minha nacionalidade e eu sou burro pra caralho. Fala, não me diga! Agora sim é pra escolher o clube que eu vou representar. Eu vou começar aqui com o uniforme do Milan, eu acho o uniforme bem bonito do Milan, tem os três uniformes legais e o emblema que a gente vai representar também. E a gente vem aqui, ó, vem pra tela aqui, a gente escolhe o nome do nosso elenco. E como a gente tá no PES, eu vou ser o... PESLOSOFERSFC. Entendeu a piada? Entendeu? Vergonha. Agora a gente tem que escolher aqui um técnico pro time e esse técnico vai determinar aí a nossa formação que a gente vai jogar aqui no PES. Eu vou escolher aqui no 4-3-1-2, aqui ó, acho que é a formação que dá pra gente fazer mais coisas com ela. 4-3-3 às vezes não vem ponto e tal, então 4-3-1-2 é mais fácil da gente resolver. Então vamos ficar com o Fischer. E depois também dá pra você trocar esse técnico, você pode ver que ele tá com o Fischer, ele tem várias coisas legais, ele estilo ofensivo, contra-ataque, passe curto. Então o técnico que você escolhe pro seu time, ele tem uma bastante influência. Diferente do FIFA, que você só usa pra técnico, né, pra química basicamente, aqui não. Aqui tem influência também do comportamento do seu time em campo, da formação, então é bem legal. O técnico tem uma variada muito mais forte do que no FIFA. Foda-se. E agora a gente veio pra uma coisa boa aqui, que a gente pode pegar já direto um jogador craque por empréstimo pro nosso elenco, né. A gente tem aqui opções, ó, Ibrahimovic, Bale, Lewandowski, Robbins, Sanchez, Hazard, Keline, Marcelo, Vidal, Ozil, Thiago Silva, Pogba, Davi Silva, Dibullet, Felipe Luiz, Thomas Miller, Quadrado. Esses são os jogadores. E a gente pode pegar ele aí por, tá vendo ali, duração de contrato, Quadrado, 10 jogos. E vai mudando aí, diminuindo o número de jogos, conforme o jogador vai aumentando a sua potência, né, cara. Eu acho que é bom a gente pegar um cara no ataque já, bão, pra gente já começar ferrando a galera. No pez passado eu peguei o Ibra, esse pez aqui eu acho que o cabeçado não tá tão apelona, então eu acho que eu vou com o Gareth Bale. Eu acho que eu vou com o Gareth Bale. E é isso aí, a gente tá aqui com o nosso elenco inicial, cara, que tem grande... Roteta. Parada. E o maravilhoso Boia. Que agora que eu percebi, o Boia e o Roteta são irmãos gêmeos, né. Mas tá aí, esse nosso clube inicial é geralmente como se fosse na Master League, lembra lá que tem Castolo, Espimas e tal. Então é um clube genérico, são jogadores genéricos, tirando bem o que a gente tem por empréstimo. E conforme a gente vai jogando, a gente vai ganhando pontos aí pra melhorar o nosso time, pra conseguir os jogadores reais. E como a gente consegue jogadores, é assim que vocês estão vendo aqui na tela. A gente vai ter agora aí, ó, tá vendo? 100% de chance de tirar um jogador ouro. É um empresário aqui que o jogo dá pra você de graça. E é através dos empresários que você acaba pegando outros jogadores, né. Eles têm um valor certo, um preço. Pode ser tanto pelo GP ali, que é aquele ponto azul lá em cima. Vocês não estão vendo o caso da minha cabeça. Ou agora, assim que vocês estão vendo, ou também pode ser pelas coins, pelas moedas do MyClub. São esses pontos amarelos aí. E o que acontece é que se você gasta ele, você consegue tirar um jogador por vez aí. Só que é aquela coisa, se você já tiver um jogador no seu clube, ele não repete. E outra coisa também é que os empresários, como vocês estão vendo aí do lado, tem ali mostrando pra você qual a porcentagem que você tem de tirar um jogador especial. Então, diferente do FIFA, que é 100% na sorte, você não sabe o que você vai tirar no pack. Aqui não. Aqui ele te mostra. Você tem 80% de tirar um cara de bola preta, que é os melhores jogadores. Bola ouro, bola prata, bola bronze, bola branca. Assim, por consequência, tem as porcentagens. Então, é legal que você vê, ah, eu vou arriscar nesse aqui que dá mais bola preta, esse aqui que dá mais bola ouro. Então, você pode arriscar aí na hora que você tá vendo. Eu acho um método um pouco mais justo do que o método do FIFA, onde é, tipo, jogador raro. Pode ser um jogador de 65 de overall, como pode ser um jogador de 94 de overall, pode ser o Messi, Cristiano Ronaldo. Aqui não. Se o cara é bola preta, o cara é bola preta, se eu não me engano, é acima de 85 de overall. E a bola ouro, tem os overalls certinhos por nível de bola, né? E te mostra ali a oportunidade que você tem de tirar aquela bola. Então, vamos ver aqui quem é o bola ouro que eu vou tirar. Olha aí, está rolando, está rolando. Vamos ver quem será. Vai parar na bolinha ouro, será? Só tem bolinha ouro, né? Então, vai parar na bolinha ouro. Vamos ver quem é. Vamos ver, vem uma animaçãozinha. Tá aí, com a bola no pé, dominou no peito. E é o Erva. É Erva. É Erva. E ele dá 72 de overall. Que merda, hein? Mas calma, calma. O PES não tá zoando. Não tá tirando saldo do Erva. O Erva não é tão ruim assim, não. Mas é porque ele tá nível 1. Vocês estão vendo ali, ó. Tem ali, ó. Bolinha ouro, nível 1, barra 42. Isso quer dizer que conforme a gente for jogando com o Erva, ele vai aumentando de overall, tá, galera? Então, conforme ele for crescendo aí, ele vai aumentando esse nível. Ele vai ganhando experiência nas partidas. E o overall dele vai subir. Então, o overall real do Erva, se eu não me engano, é quando ele tá no nível 30. Eu acho que ali é o overall real. É o overall que ele é no jogo normal, no modo amistoso, lá no modo offline. E conforme ele passar do nível 30, ele passa de overall, ele sobe, ele fica melhor do que ele pode ser aí, do que ele é, na verdade, dentro do jogo, né, cara? Então, isso também é outra coisa bem legal, que os seus jogadores evoluem mesmo aqui no modo online. Mas beleza, agora o jogo me jogou aqui no menu. Já terminei todo o tutorial que ele tem. Mas a gente ainda tem 10.000 GP, na verdade, a gente tem 18.000 GP, que faz com que a gente consiga aí comprar mais uma bolinha. Mais uma bolinha. Esqueci o que eu ia falar. Eu não sei o que eu ia falar. Eu ia falar mais uma bolinha. Só que daí não veio. Bolinha o quê? Bolinha o quê? Bolinha do saco? Não, não é bolinha do saco, Gê. Só antes, vamos vir aqui na caixa de entrada, antes de abrir as bolinhas, porque a gente tem alguns prêmios legais aqui. Olha só, vamos dar uma olhada. Olha só, 10.000 GP por um kit de iniciantes do MyClub. Mais um 10.000 por kit de campanha do MyClub. Um agente especial, bônus de veteranos. Um especial da campanha do adiantado. Campanha do adiantado? E um kit de iniciantes do MyClub. Tem mais coisa ainda. Startup Agent FW, kit de iniciante. E mais uma porada de coisa aqui. Show de bola. Cheio de presente aqui. Muito obrigado, Konami. Fica claro que não é específico pra mim esses presentes. É pra todo mundo. Eu só tô fazendo um showzinho aqui pra ficar... Sei lá. Eu sou imbecil. Então vamos lá. Vamos abrir aqui. A gente tem um monte de agente especial aqui pra gente abrir. E depois a gente ainda tem 30.000 GP pra gente abrir mais 3 agentes da UEFA Champions League, cara. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos começar com os mais bosta, né? Então a gente já tem aqui esse agente especial de goleiro que vocês podem ver aqui. que dá um goleiro prata em 84%. 14% de chance de tirar um goleiro ouro. E 2% de chance de tirar um goleiro preto, né? Da bolinha preta. Goleiro preto. Fica estranho de falar, né? Goleiro da bola preta. Também fica estranho falar goleiro da bola preta, né? Mas... Obrigado, Corona. Mas tem uma coisa legal aqui do PS é que, como eu falei, ele mostra pra você quais os goleiros você pode tirar com esse agente, né, cara? Então tem aqui, ó, Neuer, Buffon e tal. Tudo bem que todos que foram em bola preta eu tenho 2% de chance de tirar. Então é bem difícil. Mas, mesmo assim, é legal que ele mostra aqui os jogadores que você pode tirar utilizando esse agente. Então é legal. É legal você dar uma olhada pra ver quais são as chances aí de tirar os caras. Vamos lá. Vamos ver aí quem vem. Será que tem uma bola preta? 2% de chance. Meu, se tiver uma bola ouro eu já tô feliz. Bola ouro! Isso! Que sorte que a gente deu, mano. Eu tinha poucas chances. Já tirou uma bola ouro. Goleiro bom. Vamos ver quem que é. Olha aí. Tá fazendo exercício. E é o Ederson. Ederson Moraes já é o nosso goleiro. Começamos bem. Tá aí. Grande Ederson. Grande goleiro do Man Blue. Aí tá aí. Ederson Moraes com certeza já vai pro nosso time. Direto. Vamos lá. Agora a gente vai abrir aqui um agente de defesa. É o mesmo agente do outro. A mesma probabilidade de vir em carta... É carta não, né? De vir em bola prata, bola ouro. Bola... 2% de chance de vir em bola preta. Vamos ver se vir em bola ouro de novo. Quase, quase. Mas tá bom. Bola prata tá bom pra esse começo. A gente tem só um jogador muito bosta. Então já ajuda qualquer cara que vim. E é quem esse. É o Azamoa. Tá de lateral esquerdo, Azamoa. Beleza. Legal que dá pra gente botar ele no meio também, né? Então legal. O Azamoa da hora aí. Grande Azamoa do... PM Black & White. Agora a gente vai abrir uma bolinha aqui do meio campo. A mesma coisa. As bolinhas especiais que a Konami deu aí. Vamos ver se o meio campo... A gente consegue tirar uma bolinha ouro de novo. Vamos criar uma bolinha preta. Bola ouro. Estamos muito cagados, mano. Estamos muito cagados. A propriedade de vir bola ouro não é muito grande. Vamos ver quem é o meio aí. Olha só. É o Condóbia. Tá bom. Condóbia aí. Jogador do Valência. Show de bola. Condóbia. Tá ótimo. Agora vamos ver a atacante, galera. Atacante. Vamos ver a atacante. Será que vai vir bola ouro de novo? Vai vir bola ouro de novo. Eu tô muito cagado. Eu tô muito cagado. Mais uma bola ouro. Vamos ver quem vai ser o nosso atacante aí fora. A gente já tem o Bale. E agora quem que é esse cara? Gerard Moreno. Não conheço. Não conheço. Mas tá bom. Tá bom. Vamos lá agora. Agora a gente tem aqui o Premium Partner Agent. Eu não faço a mínima ideia do que seja. Mas a probabilidade de vir carta... De vir bola. Eu preciso parar de falar carta. Vim bola ouro também não é muito grande. A maioria da probabilidade de vir bola prata. E vamos tirar a bola de novo. Eu tô muito cagado, mano. Eu tô muito cagado. Vamos lá. Bola ouro. Tá valendo. Olha aí. Dominou no peito. Fez embaixadinha. Dembélé, mano. Já tiramos o Dembélé. Que foda. Dembélé, mano. Cagão, safado. Agora a gente vai abrir aqui o PES 2017-2018 Special Agent aí. Que, olha aí. Tem 95% de chance de tirar uma bola ouro. E 4% de chance de tirar uma bola preta, cara. Então, vamos lá. Show de bola. Esse aqui vai vir um cara ouro. A não ser que venha um cara aberto. Eu tô dando tanto que a galera é capaz de vir uma bola preta. Mas vamos lá. Acho que não. Acho que nessa aqui não... Não tô dando sorte assim também, não. Mas vamos lá. A bola ouro tá ótimo já. O nosso time que tá cagadaço no começo. E é um goleiro. É o Alisson. É o Alisson. Um goleiro lindo. Goleiro lindo. Moreno alto. Bonito e sensual. E agora, 100% de chance de vir uma bola preta. Vamos ver os jogadores que eu posso tentar tirar aqui. Meu Deus. É o cara do time do ano. Cristiano Ronaldo. Messi. Griezmann. Buffon. Modric. Sérgio Ramos. Bonucci. Tony Kroos. Boateng. Iniesta. E Piquet. São esses os caras que vão vir. Meu Deus. A gente já vai ter um cara foda no começo, mano. E vamos lá. É bola preta de certeza. Vamos ver aí. Não tem. Só tem bola preta. Então vamos lá. Essa animação é só pra mostrar quem será que vem. Quem será que vem. É jogador de linha. É o Messi. É o Messi. É o Messi, porra. Já tem o Messi, meu. Tá aí, mano. Tá aí. Lio. É o Messi. A gente já tem o Messi, mano. A gente já tem o Messi. E não é empréstimo. Esse aqui é certo. É o Messi. E agora eu me arrependo de não ter pego a porra do Técnico 433, né, mano. Puta merda. Mas não acabou ainda. A gente ainda tem 40 mil GP. Quer dizer que a gente ainda pode abrir aqui. Mais quatro jogadores. Quatro, né... Empresários. Mas vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui na lista de alvos aqui. Quem são os jogadores que podem vir. Pode vir o Messi de novo, que a gente já tem. Tá vendo ali, ó. Aqui o que eu falei pra vocês. Tendo que tem um simbolozinho ali do lado do nome do Messi. Isso quer dizer que eu não posso tirar ele. Porque eu já tenho ele no meu clube. Então, isso é muito legal aqui do PES. Que mesmo que o cara possa vir de novo, ele não vai vir. Porque eu já tenho ele. A gente pode tirar Suárez, Neymar, Ibra. Querido, pode tirar bastante gente boa aqui. Vamos abrir aqui, pelo menos. Vamos abrir umas bolinhas aqui. Bora lá, bora lá. A chance de vir em prata é grande. Mas, né... Vamos ver, vamos ver. Vamos ver em prata, em prata. Mas tá bom, tá bom. Tá bom. A gente tem um monte de cara horroroso no nosso time ainda. Vamos ver aí quem é o nosso pratinha. E é alguém que eu não conheço. É o Rani. Rani. Tá bom, né? Vamos lá. Outro aqui, outro aqui. Vamos lá. Ouro, pelo menos ouro. Vamos lá, um pouquinho pro lado. Vamos lá, um pouquinho pro lado. Não, não. Tava quase o preto. Tava quase o preto. Mas, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha lá. Mas, pelo menos, é o jogador de linha. Eu também não conheço esse cara. É o Christensen do... London FC. Que é o Chelsea, tá? É o Chelsea. Vamos lá, vamos lá. Mais um aqui. É o último, talvez. E vai vir em prata. Minha sorte toda vazou pro Messi. E agora, ele vem quem? Vamos lá. Bola prata. É outro goleiro. Ah, não. É o Areola. Todo dia tem uma merda. Tá bom, né? Tá bom. A gente já tem dois goleiros bons. Ainda vem mais um. Pelo menos goleiro, a gente, né? Não vai ter problema. E vamos lá. Vamos pro último agora. Esse é o último de verdade. Olha aí. Eu achei que não tinha mais GP, mas agora eu tenho. E vai vir em prata de novo. Meu Deus do céu. Vamos lá. Pelo menos veio um cara bom. Vamos ver quem é. É o Berezutski. É, então é valendo. Zagueiro, a gente não tinha vindo ninguém ainda. Veio um, né? Veio um cara esquisito lá. Mas, tá bom. Veio o Berezutski. Tá bom. Mas, então, é isso aí, pessoal. Esse é um vídeo aqui mais de... Pra gente começar o nosso time aqui no MyClub, né, pessoal? Não vamos jogar nenhuma partida aqui hoje. Mas, tá aí, mano. O nosso time já tá assim. Tem o Garrett Bale ali no ataque. Que eu deixei ele no ataque. Tá emprestado, né? Então, o Garrett Bale, cinco partidinhas, ele vai embora. Depois a gente tem aqui esse... Honey. Nosso ataque também ali, né? Que é meio bosta, mas tá bom. Lionel Messi é o nosso meio atacante. É o cara pra fazer criação de jogada e tal. Tá sensacional. E, cara, é isso que eu quero falar pra vocês. O Messi tá aqui, ó. 89 de overall. Mas ele tá nível 1. Ele pode chegar até o nível 38. Então, ele pode aumentar muito ainda esse overall. Isso que é bem legal aqui desse jogo. Temos aqui o Asamó pelo meio, também nível 1. Com o Dobie junto com ele aqui pelo meio, também nível 1. Temos o Boia como nosso volante aqui. Eu sei que não é muito bom, mas tá valendo. Temos o Evra aqui pra lateral esquerda. Beresutti e o Kritzen na zaga. O Parada vai ser o nosso lateral direito. E o Ederson é o nosso goleiro. A gente ainda tem na reserva aqui o nosso querido Dembélé, que tá aqui. Esse Gerard Morano, que eu não faço a mínima ideia de quem seja. A gente ainda tem no reserva do reserva o Areola, que tá aqui. Eu sei que o Areola tem mais overall que o Ederson, mas pode ver. O Areola tá com nível 30. E o Ederson tá com nível 1. Deixa eu mostrar pra vocês. O Ederson tá com nível 1 ali, vocês podem ver. Então, quer dizer que o Ederson pode passar muito fácil o Areola. Ele tá no nível 1, o Areola tá no nível 30. E o Ederson já tem mais overall que o Varela. Então, o Varela não. O Areola é muito melhor. A gente tem também aqui o Aderson, que também pode evoluir. Mas eu acho que o Ederson é melhor que ele, porque o Ederson tá no mesmo nível. Tá com 3 a mais de overall. E além deles, a gente tem esse resto de gente bosta aqui, que é os caras que já veio. Os jogadores bolinha branca que já veio no nosso clube. Mas tá aí, cara. Conseguimos bons jogadores aqui nesse começo. Começamos bem. Mano, sensacional. Vamos ver aí como é que eu vou me sair conforme o MyClub for correndo. Porque esse ano dá pra gente pegar no começo, né? Ano passado a gente pegou e já tava no final quase do MyClub. Então, a gente tá tomando pau à torta e direito com o jogador bosta desde o começo. Então, agora a gente tá desde o comecinho aqui. Já temos um time legal que vai dar pra gente aí jogar bastante aí as partidas e ir ganhando os GPs pra gente melhorar cada vez mais esse nosso elenco. Beleza, pessoal? Mas então é isso aí. Mais uma vez aqui, agradecer a Konami por ter me mandado esse jogo. Valeu, Konami. Um beijo pra vocês. E é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui pra me ajudar na divulgação. Deixem aí nos comentários quem vocês tiraram aí no MyClub. Quais foram os seus jogadores aí que vocês conseguiram com os empresários aí que a Konami dá agora aqui nesse começo. Quem você tiraram aí na cagada e tal, tiraram o Messi, tiraram o Cristiano Ronaldo. Deixem aí nos comentários pra eu saber. Também não esqueçam aqui de se inscrever no canal, ficando nesse botão. Vejo os outros vídeos aí do canal que estão passando aqui do lado. E é isso aí, tá? Por onde eu ficando por aqui? Não esqueçam de deixar aquele monte de joinha pra me ajudar na divulgação. Um abraço pra todo mundo. E até mais! Tchau! Tchau!